Corazão, Cala! Vou te mostrar pra ver como é que é No meu Brasil não tem nada igual Vem pra Bahia, menina do que o espléguo real Nunca siga alguém por carnaval Eu vou te botar a ver como é que é Mas no Brasil não tem nada igual E na Bahia, menina, no preto esclareca E há um monte de cacique Joga a mãozinha Surra, surra Surra, surra, surra Surra, surra, surra Surra, surra, surra É pra lá que eu vou Seu vapor virar O vento sofrer A favor do mar É pra lá que eu vou Me botar e levar Balançando essa galera Joga a mãozinha Joga a mãozinha Surra, surra, surra 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 Surra, surra Vou te mostrar pra ver como é que é No meu Brasil não tem nada igual Vem na Bahia, menina, no preto esclareca Onde o cacique é o quê? No canapal Vou te mostrar pra ver como é que é No meu Brasil não tem nada igual Vem na Bahia, menina, no preto esclareca Onde o cacique é o quê? Surra, 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 surra Surra, surra, surra Surra, surra, surra É pra lá que eu vou Seu vapor virar O vento sofrer A favor do mar É pra lá que eu vou Me botar e levar Balançando o corpo inteiro Surra, surra, surra Surra, surra, surra Surra, surra, surra A banho da caixa, banho da caixa A banho da caixa, banho da caixa